O Conjunto Jacinto Andrade é o maior empreendimento habitacional do Programa de Aceleração do Crescimento no Brasil. São 4.300 moradias, praticamente outra cidade dentro da capital. Um belo portal dá as boas-vindas. Ele custou 80 mil reais, um investimento questionado pelos moradores ainda carentes de alguns serviços básicos. Durante o dia, são raras as casas que têm água nas torneiras. Sempre assim, durante o dia. À noite, até noite, nem à noite não chega. Às vezes quer tomar boas, não tem água. Quer fazer um arroz, um feijão, não tem água. É desse jeito. Os leituristas nunca deixam de entregar a conta de energia. Mas quem mora aqui diz que a iluminação pública é precária. Acontece muitos pequenos assaltos. Por quê? Porque a escuridão aqui é muito grande. Porque as pessoas não podem, 8 horas, 7 e meia, 8 horas da noite, você não pode caminhar mais na avenida porque não tem iluminação pública. Passageiros procuram a sombra dos postes para se proteger do sol. Não há abrigo nas paradas de ônibus. A sombra do porte é o jeito, né? A parada mesmo aqui não tem nada. É o jeito da gente se esconder de trás do porte. O passageiro sofre muito nessa situação? Sofre e a gente também dá a assaltada. Eu estou aqui é porque eu estou vendo o movimento, mas se não, eu estava ali perto da minha casa, porque eu moro aqui perto. As casas do Jacinto Andrade começaram a ser entregues há dois anos. Ainda há unidades em construção. Equipamentos públicos que deveriam estar servindo a comunidade nunca foram entregues. A caixa d'água não passou das estruturas de ferro. O mercado e o posto de saúde estão prontos, mas não funcionam. A obra da escola parou. O teto de um dos blocos está desabando. O desperdício aqui da verba pública é muito. E seria um colégio que poderia estar funcionando para os jovens, né? Que na verdade se locomovem para outro local para poder ter um ensino de qualidade, onde você pode ver que tem uma estrutura bastante ampla, onde podia estar beneficiando o residencial Jacinto Andrade. Eu acho que um pouco de interesse da parte do governo e para os gestores que estão de frente com essas obras e olhar um pouco mais pelo Jacinto Andrade. Nós estamos recebendo aqui o diretor da ADH, Gilberto Medeiros. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado ao senhor pela presença. Sempre à disposição. Nós vimos aí o povo que já mora lá reclamando. Muita coisa. Energia, água, segurança, iluminação pública e até o transporte público também. Por que está assim ainda lá? Esse é um problema comum a todas as cidades brasileiras. Não só no Jacinto Andrade que iniciou agora, mas esse é um problema que existe no Brasil inteiro. Aliás, o senhor falou em cidade porque o Jacinto Andrade com 4.300 casas é maior do que muito município do Piauí, né? Exatamente assim. A gente vê na reportagem aí senhoras que, por exemplo, dizem que não está na parada de ônibus. O Jacinto Andrade tem uma parada de ônibus central. Nós não podemos, nem a prefeitura tem como criar uma parada de ônibus em cada esquina. Mas tem uma parada de ônibus central e à medida que o conjunto vai crescendo, se desenvolvendo, a população vai ter que demandar junto à prefeitura a criação de novas paradas. Nós temos alguns equipamentos sociais no Jacinto Andrade que já estão em funcionamento. Por exemplo, a unidade básica de saúde começa a funcionar a partir de sexta-feira. Nós transferimos essa obra para a prefeitura. A prefeitura equipou. Ontem terminou de ligar todo o sistema de ar de refrigeração da unidade e começa a funcionar a partir de sexta-feira. Temos outra unidade que está pronta, que a Fundação Municipal de Saúde está equipando e tem previsão de funcionar nesses próximos 30 dias. O mercado, como nós vimos aí, que está fechado, é uma obra da Secretaria das Cidades que foi entregue também à prefeitura. A prefeitura está tratando de colocar em funcionamento junto com a associação que administra os mercados aqui na capital. Então, assim, hoje de manhã nós tivemos a oportunidade de ter uma reunião com uma das associações do Jacinto Andrade onde ela pedia exatamente esclarecimento da responsabilidade da ADH em alguns pontos. Por exemplo, a parte elétrica. Não é responsabilidade da ADH fazer ligação da energia das casas. A nossa obrigação é preparar a rede geral como foi preparada e a Eletrobras faz a ligação da rede para a casa. E a água? A questão da água é a responsabilidade totalmente da Agespisa. A responsabilidade da ADH é construir a casa e preparar a encanação para receber a água da Agespisa. Porque ficou muito assim uma ideia de que não houve um planejamento, uma preparação para que as pessoas ocupassem as casas. E daí estes problemas. O problema foi de planejamento ou são esses órgãos públicos aí que o senhor citou que não estão atuando no tempo devido? Não estão atuando no tempo devido. Por exemplo, a questão ontem da falta de energia no Jacinto Andrade e algumas casas que estão sendo entregues. Foi apenas um problema pontual. Houve um desligamento de um para-raio e a Eletrobras não quis fazer a ligação sem que esse para-raio estivesse ligado. Esse era o problema da ADH. Nós corrigimos. Hoje, a partir das 14h30, a Eletrobras já está religando essas energias nas unidades dessa nova quadra. E assim, o problema do Jacinto Andrade é complexo. Não é só da ADH em si. São vários órgãos. Então, por exemplo, o que for parte de construção de unidades habitacionais e de equipamentos é responsabilidade da ADH. Abastecimento da água é responsabilidade da Agespisa. Energia é responsabilidade da Eletrobras. E iluminação pública também foi reclamada aí. Pois é, iluminação pública é responsabilidade do município. Se paga uma taxa de iluminação pública, exatamente para que o município possa fazer a reposição dessas lâmpadas que são queimadas. Então, assim, é necessário que as associações do Jacinto Andrade saibam reclamar e demandar aos órgãos competentes as reclamações que eles têm direito de fazer. Evidentemente que se você vai buscar uma solução em um órgão que não tem competência para isso, você não vai ter a solução conforme desejado. Mas, presidente, em relação a esses moradores que reclamam, alguns, inclusive, de casas que não poderiam ter sido vendidas, que estão sendo alugadas, o que fazer em relação a essas denúncias que a gente sempre recebe aqui? É importante, hoje, me tratando na reunião com a associação, dizendo que essa maior fiscalização tem que partir da sociedade. O Estado, só para você ter uma ideia, o Estado brasileiro construiu 2 milhões de unidades habitacionais nesses últimos dois anos. Imagina se o Estado tivesse a responsabilidade de estar fiscalizando cada uma dessas unidades habitacionais. É impossível. É impossível. Então, assim, a própria sociedade, as associações de moradores é que tem que zelar pelo Jacinto Andrade. Jacinto Andrade não é do governador, não é da DH, é do povo, é de quem recebe a casa. Então, ninguém mais tem a obrigação de zelar do que os próprios moradores. Olha aqui, o Joaquim está sugerindo que se coloquem paradas de ônibus em pontos estratégicos do Jacinto Andrade. Sim, Abadeu, o Jacinto Andrade foi um projeto, nós executamos conforme foi projetado. A DH não pode, por exemplo, após concluir o Jacinto Andrade, estar fazendo alterações de projetos. Isso aí são demandas que ele vai ter que fazer ao poder público municipal. No caso, a S-Trans. No caso, a S-Trans, a prefeitura, com outros equipamentos que vão surgindo a necessidade de serem construídos dentro do residencial, a população tem que demandar isso dos órgãos competentes. No caso, o município. O Hernando está dizendo que no conjunto, Paulo de Taço, prometeram fazer o calçamento, mas até hoje nada, diretor. Nós estamos, o Paulo de Taço tem duas fases. É a fase 1. A fase 1 está sendo pavimentada pela prefeitura, a pavimentação asfalto, que é a fase 2, nós entramos com o processo de licitação, que retardou um pouco a pavimentação, em virtude da não conclusão da rede de abastecimento d'água por parte da GESPIS. A GESPIS está concluindo agora, nós vamos iniciar a pavimentação. Não seria interessante para a DH pavimentar, para depois quebrar, para fazer a rede de abastecimento d'água. A Francisca está perguntando aqui quando é que o senhor pretende entregar a quadra 25, eu acho que é isso, lá do Jacinto Andrade. Sim, por quadra especificamente eu não lembro, mas nós já entregamos cerca de 3.500 unidades. Queremos concluir o Jacinto Andrade a parte de unidades habitacionais até abril do ano que vem. Esperamos estar entregando o restante dessas unidades a todos os beneficiários até abril do ano que vem. O Ferdinand, ainda haverá sorteio de unidades da DH este ano? Não, a DH não tem nenhum projeto habitacional para fazer sorteio aí neste ano. E entrega de casas? Entrega de casas, nós vamos ter entrega de casas no Jacinto Andrade. Queremos entregar algumas unidades agora no mês de novembro e outros empreendimentos em diversos municípios do estado do Piauí. Eu quero agradecê-lo pela presença aqui, pelas informações, diretor. Até a próxima.